E mais ainda, o referendo está marcado para o dia 18 de setembro do ano que vem. No final, o primeiro-ministro escocês parecia um velho amigo. Globo Repórter. Conferencimento Crefisa. Crédito para negativado. Não fazemos consignado. Venha para Crefisa. Calma, calma. Não tem razão dessa agressividade, eu sou sua amiga. Calma, calma. Não tem razão dessa agressividade.